A Polícia Militar de Rio Preto está fazendo uma campanha para arrecadar roupas, sapatos e outros objetos que serão vendidos em um bazar em prol de crianças com câncer. Melissa Alcantara de volta ao vivo conversa com a gente. Mel, como é que está sendo essa campanha? Olá, Casa Grande, mais uma vez. Olha, a campanha está indo muito bem, viu? Já muitas doações chegaram, a gente pode ver aqui. Esse é o estoque da campanha, muitas caixas que já estão sendo aqui separadas, etiquetadas, colocados os preços, tem roupas, tem brinquedos, tem vários utensílios. E essa campanha é uma iniciativa da Polícia Militar que atende aí no dia a dia a tantas situações, tantas ocorrências e a tenente Amália se deparou com uma delas, não é, tenente? E despertou aquela vontade de ajudar ainda mais. Foi isso que aconteceu, Bom Dia? Foi, foi sim. A gente estava no bairro Maria Lúcia, foi visitar um menininho que queria ver a viatura e aí nós chegamos na casa, o irmão dele estava internado, tem uma UTE imóvel em casa. E a família vive de doação para comprar fralda, para comprar leite, leite em pó. Ele tem quatro anos, tem câncer no cérebro. E aí a equipe ficou chocada, falou, a gente tem que ajudar de alguma forma. E vamos fazer um bazar então, nesse bazar. Quem está vendo a gente agora quer ajudar? O que a pessoa pode trazer? Onde ela tem que trazer? Como é que está funcionando? Nós estamos arrecadando todo tipo de roupa, feminino, masculino, infantil, carrinho de bebê, berço, brinquedos, sapatos, bolsas, acessórios. Tudo que a pessoa puder doar de coração nós estamos recebendo, estamos separando. Ela pode entregar nas bases da Polícia Militar, todas as companhias aqui de Rio Preto, na Represa, na São Francisco, na área central, na base imóvel. Não tem um solo sagrado para quem quiser que está um pouquinho mais afastado. Pode entregar. Nós estamos separando. Nós vamos fazer o brechó dia 19 de maio. Vai ser no Subtenente Sergento, que é na rua Coutinho Cavalcante, 1274, Jardim Alto Alegre. Também pode entregar roupas aqui, que nós estamos ficando aqui para separar as roupas. Conseguimos ganhar roupas de loja, roupas que estão novas, tem roupas de muita boa qualidade. E os preços estão super baixinhos. Estamos fazendo valor, assim, no máximo a 30 reais. Para ajudar todas as crianças com câncer aqui de Rio Preto. Sim, nós vamos ajudar as crianças com câncer e a gente já consegue também ajudar quem está vindo comprar as roupas, né? No bazar passado, teve uma senhora que veio para comprar um carrinho de bebê porque ela precisava muito para o filho dela. Ela falou, ó, eu juntei o dinheiro para vir comprar. Todo mundo no bazar ficou até emocionado com a situação dela. Tá ok, Tenente Amália. Muito obrigada pela sua participação. Os preços são realmente muito em conta, viu? Casa Grande, no máximo 15 reais. Voltamos com você. Tchau, tchau. Tchau.